Fala, pirarada linda, beleza? Tranquilo em seus mameluzotes parodiados? Sejam mais ou menos bem-vindos a mais um vídeo deste canal, meus caros amigos e confrades! Já faz um tempo que eu trouxe pra vocês, eu acho que já faz mais de um mês inclusive, o Sank.m pega uma paródia de Sonic EXZ e vocês simplesmente adoraram o vídeo! Então hoje eu vou continuar essa série, entre aspas, de jogos parodiados do Sonic e mostrar pra vocês o Sank The Game que eu acho que é uma paródia do Sonic 1. Inclusive pra quem não assistiu o outro vídeo, eu vou deixar aqui ó, no card pra você clicar, assistir lá e depois você volta aqui e assiste o vídeo, demorou? Não sei por que eu fiz isso aqui, eu tô bem Ronaldinho Gaúcho hoje. Seja o primeiro vídeo que está assistindo aqui neste canal, não perde tempo já ó, regaça esse botãozinho vermelho aqui embaixo de inscrever-se! É totalmente de graça e você passa a receber todos os próximos vídeos direto da sua timeline do YouTube! Bom, faça o seu lanchinho, coloque seu boné do Sonic, seu agente na cadeira, relaxa em sua cama. Que hora de conferirmos o Sank The Game, a grande paródia no Sonic, eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá, partiu! Já começamos aqui uma paródia, né? Alguma companhia, ele não coloca a SEGA, coloca Lone Dude, que é tipo o cara sozinho fez o jogo. Sank The Game, dedinho quebrado, né? Eu falei pra vocês, eu acho que no Sank MPEG tinha esse dedinho que ele fazia assim, todo quebrado. Vamos lá, enter, vamos começar essa bagaça. Nível divertido. Tá, é a mesma dinâmica do Sank MPEG, só que aqui a gente joga com o Sonic, né? No caso, nos outros não. Bom, ele não dá o spin dash, ele só vai pra frente e dá esse pulinho que inclusive faz barulho daqueles bonequinhos de... de... criancinha recém-nascida que você aperta, ó. Eita! Eu matei ele relando nele? Tá, como... Nossa... Eu ia falar como que eu ia pular, né? Se o meu pulo... Ele nem sai do chão. Esse Sonic aqui parece eu fazendo crossfit, galera. Vai lá, vai pular cinquenta vezes. Vamos lá. Um, dois... Eu sou assim. Tá, eu vou ter que cair aqui. A plataforma é invisível. Tá, a gente não tem desafio, então. Na hora que eu vou no spin, spin, cai. Tá, esse jogo é definitivamente o jogo mais fácil que eu joguei na minha vida. Até a placa vira assim, ó. Parece eu na segunda-feira, galera. Memes do Zap. Tá, apareceu ali que o Sonic não fez nada, né? Sank did nothing. Tá, agora tem música. Apareceu um álbum do B.D.s ali. O que isso tem a ver? O tiro desse bicho consegue me acertar? Seria legal se eu pudesse, pelo menos, morrer aqui nesse jogo. Never play Sonic Boom. Muito bom. Nossa. Olha como ele caiu ali. Mano, que mini, velho. Que jogo mini. Tá, vamos ver se a piranha volta. Quero que a piranha me pegue. Vem, vem, vem. Pega eu. Finalmente consegui morrer nesse jogo. Já é um avanço muito grande, muito tecnológico na nossa vida. Ah, eu quero tomar o dano ali. Pessoal, uma coisa engraçada que a gente pode fazer nesse jogo é o seguinte, ó. A gente tá andando aqui, a gente vira, ó. Ele fica andando, tipo, um trotezinho. Fica tipo fazendo o Michael Jackson. Essa música aqui tá tocando é de que jogo, afinal? Vamos lá. Boa. Tá, agora tem mola. Ah, eu ia tentar pular, mas nem precisou, né? Olha isso aqui. Ué, agora eu passo por cima da mola. Ela só pula de um lado. Tá, o Sank fez alguma coisa agora, né? Você viu que tá escrito ali. Pelo menos eu consegui pular na mola, consegui descer. Moist? O que seria moist? Apareceu ali. Level Moist? Fase aquática, será? Mas como que o Sonic vai nadar aqui, que ele não consegue nem... Olha isso aqui. O legal é que os cogumelos tão dançando, né? Fazendo um arro... Ai, caramba. Tá, calma que agora tá dando ruim, né? Vocês tão vendo que eu tenho que tomar muito cuidado agora. Galera, não dá uma agonia do Sonic andando assim tão devagar? Tá, os inimigos passam por ele, é isso? Eu não tô entendendo é nada. Eu só tô indo reto. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Tá falando pra ele... Ué, cheguei no final aqui, tá falando pra ele ir pro outro lado, mas eu já vim do outro lado. É sério que a fase era só ir pra esquerda que eu passava ela? Será que é isso? Ops, quis dizer, do outro lado... É, você não é trouxa, não? É, tá certo o jogo, tá certo. Quer... Quer brincar com meus sentimentos, né? Quer... Ah, eu sou troll, galera. Tralei o Sonic e o youtuber. Posso que agora vai tá liberado ali pra eu passar. Ah, não. Fase aquática, velho. Tá, o chão caiu e agora eu estou nadando. No meio do nada. Vai daquele outro lado de novo, velho. Sério que o joguinho agora é esquerda-direita? O joguinho agora é debate da política da... Globo? 2018? Ah, uma vez que você está bravo com todas essas andadas, eu fiz você ficar molhado. Como que você gosta disso? Tá, então tem que vir por baixo mesmo, né? Eu acho que tem que passar aqui, ó. Vamos tentar descer. A única coisa boa que, na verdade, é que ele não fica fazendo aquele movimento todo pra virar, né? Ah, caramba. Só faltava começar a tocar musiquinha. Né? Aí, aí ferrou minha vida. Dez anos depois. Pelo menos eu acho que aqui eu vou dar a volta, pessoal. Eu vou dar a volta aqui, tá vendo, ó? Oh, meu Deus do céu. E aí eu vou sair lá do outro lado da fase. Pra eu passar ela, no caso. É guia-me pra direita. Sempre direita. Dá uma seta na thumb ali, quase apagada, né? Vocês estão vendo? Ganha uma vida, é isso? Lol. Não ganhei nada, né? Nem tenho vida nesse jogo. Aqui, ó. Tá lá, galera. Passamos. Nessa fase aqui eu fiz bastante coisa, viu, ô jogo? Pode botar. Sunk did a lot of things. Tá, continuar na parte 2. Já acabou, Jessica? O seu password é Sunk. Escreve grande. Tá, parte 2. Eu vou ter que baixar a parte 2 e jogar a parte 2 agora do Sunk. Sério? Bom, galerinha, baixei o Sunk parte 2. Eu nem sabia que tinha isso. Vamos usar o password que a gente ganhou lá, que era Sunk tudo maiúsculo. Ó, enter password. Vamos lá. Sunk. Ok. Foi. Parte 2. Parte da fábrica. Ah, nossa. A fábrica aqui tem uns fogos. Eu ia falar, o problema pra gente tomar fogo é... É facinho, né? Conseguir passar. Tá, aqui provavelmente eu saio voando. Nossa, o cara dá um backflip carpado ali do lado. Caraca. Tô começando a ficar difícil, velho. Olha, quase. Deu boa, deu boa. Tá, começou a ficar difícil essa parada. Vamos tratar ele como um jogo agora, porque até então eu não tava nem me mexendo. E o jogo tava fazendo tudo por mim. Passou. Concentrar agora nessa parada. Bom, passamos a primeira bomba. Provavelmente vai cair mais, né? É só a gente tentar ficar ligado aqui no que vai acontecer. Não, não. Agora a gente vai pra cá. Não, não, não. Volta. Pra cá, Sonic. Tô achando essas fases muito apagadas, muito escuras, né não? Acho que o editor vai ter que aumentar o brilho aí, porque... É impossível. Tá. Ah! Gostei. 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 Basta plot twist. O Sonic ia passar o negócio e ia falar assim... Ah, de novo. Já acabou essa fase. Fase curta. Eis que o chão cai. Nossa, pera aí que agora o Begoi vai ficar sério. Tem que esperar ele subir e já passar direto. Ai. Caramba. Mas como que eu caí? Eu tava em cima da plataforma, jogo. Pessoal, eu juro pra vocês que meio que eu não sei o que fazer aqui nessa parte, tá vendo? Eu tô em cima da plataforma, mas aí ele cai. Ele atravessa a merda do negócio. Bom, vamos esperar aqui ficar o negócio alinhado. Um, dois, três. Foi. Boa. Vai, vai. Você tá em cima do negócio, Sonic. Vai. Jamais, nunca na minha vida achei que eu ia me estressar com o Sanky The Game. Sanky The Game. Pá. 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 Gostei, hein? Tá fazendo... Tá fazendo... Eu ia falar que ele tava fazendo moonwalk. O que aconteceu ali? Ele apareceu todo cagado. Pá. 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 Ah, consegui. Consegui, caramba. Tá lá ou não tá? Hum, tem choquezinho, choquezinho, choquezinho. Nossa, eu quase tomei. Eu acho que não vai dar, eu vou tomar. Olha que legal. Olha só que legal, galera. Quebrou o pé do pitronzito. Sensacional. Bota na conta do Sanky. Ó, olha isso. Ah, merda. Bota na conta do Sanky. Pá. 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 Foi. Vamos pegar a distância certa. Boa. Agora tem que ir. Tem que ir e torcer pra o Raio não pegar. Ah, passamos, galera. Ah, caramba. Tomara que não tenha mais nada na frente. Por favor. Não caia nada na minha cabeça. Beleza. Ah. Todas as esmeraldas estão aqui? Eu reuni as esmeraldas. Uau, eu virou o Super Sonic agora? O Super Sanky, né? Até o olho dele foi junto com a esmeralda. What the fuck? Super Sanky. Bora, bora. Modo Super Sanky ativar. Tá, e aí? O que eu faço? Deixa eu jogar Robotnik. More like Robotnik. Ah, ah, ah? Eu não entendi. Foi nada. Apareceu um monte de coisa. Ah. Continua a parte 3. Vamos lá, vai. Já jogar a parte 1 e 2. Que custo jogar 3 agora, né? Partiu. Bom, vamos digitar o password da parte 3, né? Imagino que seja a final, porque o password é final. Final level. Tá, eu sou o Super Sanky. Ah, eu tenho que pular aqui. Tá, o meu pulo é maior, então. Ah, beleza. Nossa, calma. Eu gosto como esse final level aí parece aqueles flyers de divulgação de banda de metal, sabe? De show de banda de metal de fundo de garagem. Muito bom. Ó o Robotnik ali. Pega ele, Sonic. Droga. Tá, se eu morrer, eu vou ter que passar tudo isso aqui de novo, né? Meu chapéu. Bom, eu tô torcendo pra não morrer aqui, né? Bom, agora é a batalha final, pelo menos, né? Aquela parte a gente provavelmente não vai ter mais que enfrentar, ainda bem. Caraca, Robotnik full pistola, velho. Egg Crusher, é. Esmagador de ovos, né? Ah, tá zoando. Que eu não vou fazer nada. O Robotnik tava falando lá. Finalmente nos encontramos, agora você vai ver. Vai ter uma máquina super poderosa, bababá, bababá. Ele nem pulou pra desativar o negócio. Fica a mãozona assim, ó. Fica a mulher elástica dos incríveis. Tá, e aí, é isso? Você tá zoando, que era só isso só. Eu tive que baixar um arquivo. Achar o arquivo na internet pra baixar. Da parte 3. Passei isso. Só apertar espaço 4, 5 vezes. Acabou. Passamos, ó. Ou não? Acho que é isso. O Robotnik passou ali, todo mundo carregando ele. E ele acenando. Parabéns. Uau. Com a fonte do Game Grumps ainda, né? Escrito. Opa. Eita, preula. Eita, self-destruct. A gente vai ter que sair correndo agora. Detalhe é que a fonte tá toda mal encaixada no negócio. Tá. Vai pra... Pra... Pro dispositivo que você tem que ir lá. Antes do tempo acabar. Não fique preso em espinhos. Vai, vamos. Opa. Não, não. Sai. Sai. Mano. Meu Deus. Vai, Sonic. Bom, eu morri já, né? Tá vendo? Ele não faz o pulo. Vai, amigão. Falta 10 segundos. Eu acho que vai explodir tudo na minha cara, viu? Nossa, voltando 2 segundos. Bom, o Sanky retornou para o... Para o level da Green One. Que é o primeiro level de todos. Ele retornou para... Emer Roots. É... Para o lugar que ele se preocupa. O Sonic aprendeu que não importa quão azul você seja. Ou quantos espinhos você tem. A única coisa que importa é o tamanho dos seus sapatos. Com o novo conhecimento obtido, a história fechou na minha cara. É isso. Eu aposto que os créditos vão ser só o cara que fez. Porque o cara fez tudo sozinho. Eu aposto. Olha lá, ó. Esse, meus amigos, foi Sanky The Game. Uma grande paródia do Sonic ali. Ao estilo Sanky MPEG que eu mostrei para vocês. Eu espero que vocês tenham se divertido. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Se vocês gostarem, vocês podem baixar e jogar aí na casa de vocês também. Se eu puder entender vocês esses poucos minutos que passamos juntos, já acabou já. Que pena. O que a gente tem que fazer, pitronzito, com a perna quebrada? Já deixa seu link. Que que... Sai, Sonic. Me ajuda. Ó, o Sonic não sai dele de forma nenhuma. Mais uma vez, assistiu o primeiro vídeo que está assistindo aqui neste canal. Não perde tempo e já regaça-se o botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se. E se você for um chanabaia monstro de velho de guerra aqui no canal, não deixe de ativar o sininho das notificações. Blam, blam, blam. Enquanto os meus patronos lindos e maravilhosos do padrinho aparecem aqui do lado, eu quero deixar aquele recado de sempre pra vocês. Nunca desista, a batalha persista. Corram atrás dos seus objetivos que com muita fé, conheça de vontade e perseverança. Você chega aonde você quiser. Essas aqui são as minhas redes sociais pra você me seguir em todas elas. Tô sempre postando coisas novas pessoais, making of, coisas essas que eu não posto aqui no canal. E principalmente, estou fazendo live todos os dias lá no Facebook do canal. Fb.gg. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Se você gosta do canal, quer trocar uma ideia comigo ao vivo e quem sabe até jogar junto, passa lá e me segue. E quanto mais gente curtir na live junto comigo, melhor. E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Nos vemos amanhã. Bem-vam bastante água, se hidratem. Abraços aos seus pais, suas avós, seus tios, seus cachorros. Se amem. Tamo junto, galera. Até amanhã nesse mesmo patinado. Abaixo do canal. Xalabaias e tchau.